Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está começando mais um vídeo e hoje venho compartilhar com vocês uma misturinha muito boa para você eliminar olheiras profundas, principalmente inchada e com manchas escuras, gente. É uma dica bem simples, bem fácil, bem econômica e que vai te trazer grandes resultados. Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, vem fazer parte desse canal onde eu compartilho dicas em gerais de beleza. Se vocês gostam de receber dicas como essa, já se inscreva, curta esse vídeo para eu saber que vocês querem mais dicas como essa e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Então vamos lá a mais uma dica. A dica de hoje é você utilizar essas duas pomadinhas, fazendo uma pomada só, uma mistura com a composição da hipogloss de amêndoas e a composição da irudóide. Gente, essas duas pomadas vão te trazer um grande resultado nas suas olheiras, vai diminuir aquelas olheiras profundas, aquela mancha escura e também vai melhorar o aspecto do pezinho de galinha na região. Então é bem simples, é só você colocar todos os dias, gente, uma quantidade pequena que você vai mesclar, não pode fazer grande quantidade, você tem que fazer a misturinha já na hora da aplicação para não oxidar. Então você vai colocar mais ou menos um grãozinho de feijão de cada um, vai misturar com o dedo mesmo, tá? E você vai aplicar sobre a região. Você pode passar em todo o rosto? Sim, gente, deve passar em todo o rosto também. Assim você vai estar prevenindo rugas, manchas e marca de expressões e até mesmo a flacidez da sua pele. Quando acordar, lave tudo e retire, faça uma rotina diária para você ter aí um resultado ainda mais satisfatório. Bom pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram dessa dica e quer mais dicas como essa, bem rapidinha, se inscreva aqui no canal, compartilhe e deixe aqui a sua sugestão de vídeo para mim também. Muito obrigada pela sua presença, fiquem todos com Deus, meninas e meninos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho